E para dar continuidade aqui com o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar ao doutor Modesto quando e onde foi criada a nossa Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, doutor Modesto. Boa noite, colegas aqui presentes. Boa noite, comunidade neurocirúrgica que nos ouve nessa live. É um enorme prazer a gente reviver coisas que nós não vivemos, mas que nós soubemos ao longo do tempo. A Sociedade Brasileira de Neurocirurgia já nasce internacionalmente. Estava acontecendo o primeiro congresso internacional de cirurgia neurológica em Bruxelas, na Bélgica. Isto era o ano de 1957 e o mês de julho. E nesse congresso havia uma comitiva de brasileiros. Nós temos a informação de que eram 12 médicos brasileiros que se dedicavam à neurocirurgia aqui no nosso Brasil. E um deles, mineiro, doutor José Geraldo Albernaz, começou a instigar os demais, principalmente o professor Ribe Portugal, que na época era discípulo do professor Albernaz, a que montassem uma sociedade de neurocirurgia brasileira. E esta sociedade, então, se inicia em Bruxelas, no dia 26 de julho de 1957, e é eleito o professor Ribe Portugal como sendo o seu primeiro presidente. E o professor Portugal já imaginou que no ano seguinte, em 1958, poderia-se fazer o primeiro congresso brasileiro, à época, no Hotel Quitandinha, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. E lá, os brasileiros fizeram uma apresentação de 54 trabalhos nesse primeiro congresso, já contando com a participação de alguns latinos, alguns professores latinos que lá estavam. Interessante, que enquanto nós, aqui no Brasil, no mês de junho, festejávamos a primeira conquista da Copa Mundial de Futebol pela seleção brasileira, e falávamos de Pelé, um mês depois, nós tínhamos lançado o primeiro congresso de neurocirurgia. Então, é uma honra para mim poder reviver esses dados, e trazer essa informação, principalmente, à nossa coletividade de neurocirurgiões mais jovens.